Bom Dito Vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou Mas Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subiu Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Hoje quer rodar Louca pra me amar Que não te quer soar Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora O fim do nosso amor Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu no peito Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quero Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quero Sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Ei, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor